Eu tô vendo você defendendo esse argumento, esse pensamento diferente da fronteira, mas não é mais gostoso ficar abraçando quem pensa igual a gente, naquele calorzinho da nossa bolha? Não é confortável ficar assim? É, mas o que eu sinto é que a gente contribui pra uma onda que nos tem assolado, acho que não é só no Brasil, mas no mundo, que é uma coisa de ódio às diferenças. Não é só ódio às diferenças, assim, é muito louco o que a gente tá vivendo, Taz, porque eu acho que existe um arrivismo sendo plantado pra você odiar quem pensa diferente de você. Isso era só uma discussão na mesa de domingo e terminou muitas amizades, problemas da família, mas na verdade por quê? Porque é grave mesmo, não é mais uma discussão política, ela é uma discussão de caráter.